E aí, pessoal? Eu, Toalha Foda, venho para o vereador, hein? Ó, a primeira proposta é o Bolsa Prego. Você que for pego no prego, não tem 10 conto para pôr uma gasolina, meu irmão? Você que for pego no prego, a gente vai até você e vamos levar 10 reais de gasolina para você. Essa é a primeira proposta. E a segunda proposta é o Bolsa Bolsa. Para você que sai muito de ônibus, geralmente é muito assaltado, vamos dar uma bolsa extra para você, é isso mesmo. Em vez de você dar a sua bolsa para o ladrão, você vai dar a bolsa falsa, ele não vai levar nada. A sua bolsa original fica com você, você esconde, eu não sei aonde. A minha outra proposta é agiota para todos. É isso mesmo, empreste dinheiro, sem burocracia e com poucos juros. Ó, a minha outra proposta é prometo academia de graça para todo mundo e não é aquelas academias de praça que não valem um real, é academia de verdade. Então, volte, toalha, foda e salve, vereador. Zero, 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 um.